no dia de hoje. O nosso governo tem primado por garantir a livre manifestação das opiniões. Mas no Estado Democrático de Direito, nós temos a obrigação de fazê-lo de forma respeitosa, sem colocar em risco a integridade das pessoas e a integridade do patrimônio público. Infelizmente, o que estamos vendo hoje nas manifestações em Brasília são muito diferentes disso. Essa violência não leva a nada, essa violência traz mais violência e a própria Campos Parque é uma demonstração de como devemos evoluir, avançar com inteligência, com sabedoria, com novas tecnologias e não com violência. Portanto, fica aqui o nosso registro do nosso repúdio a esse tipo de manifestação que não respeita a democracia.